E aí galera, chegou o grande dia, depois de muitos pedidos, depois de muitos desafios da galera pra gente começar algo, nós estamos inaugurando, iniciando um projeto Famílias Saudáveis no podcast. Então você que está no nosso canal, você que está no Spotify, você que está acompanhando a gente, se prepare, porque começou pra chegar com tudo, a nossa história, os assuntos que vamos abordar, nós temos certeza que esse conteúdo vai abençoar, vai edificar, vai inspirar você, a sua família, nós acreditamos muito nisso, não é amor? Sem dúvidas galera, é um prazer imenso estar aqui com vocês, eu estou muito feliz, a nossa família está muito feliz, porque a gente tem certeza que o Senhor tem algo poderoso pra liberar aqui, através desses bate-papos, desse momento gostoso, a gente quer compartilhar um pouquinho do amor do nosso coração, daquilo que a gente tem aprendido, crescido, aquilo que a gente ainda também não aprendeu e erra, a gente quer ter um papo gostoso aqui com vocês, a gente tem certeza que vai ser muito bacana. É isso aí, a gente tem aprendido que tudo que Deus faz em nós, não pode ficar em nós. E as vezes é difícil encarar essa realidade, a gente quer viver a nossa vida, fazer aquilo que Deus nos deu. Fomos resistentes. Mas uma coisa é fato, quando Deus começa algo em você, isso não pode parar em você. Então a gente quer transbordar daquilo que Deus tem nos dado, a gente quer derramar o nosso coração aqui. Pode ter certeza, vai ter um momento que vamos ter muitos convidados também, mas acredite em mim, aquilo que Deus está começando hoje vai tocar você e a sua família para toda a eternidade. Famílias saudáveis, grava esse nome, grava esse canal, participe conosco porque é só o começo de uma história linda e incrível. Vem com a gente. E o primeiro episódio, o primeiro podcast para vocês é a nossa história, né amorzinho? É isso aí. E você que vai começar contando a nossa história. Ô Jesus, não cai fora dessa não. Bom, vamos lá. Eu acho que não tem como falar da nossa história, né amor, se a gente não falar do que nos trouxe até aqui, né? Sim. Então, falar de nós, né? A Esther antes do André, o André antes da Esther um pouquinho também. Acho que é legal a gente compartilhar um pouco disso. Acho que a galera até sabe um pouco mais da Esther antes, mas não sabe muito do André antes. Olha só, eu sou um cara misterioso aí para vocês. Uau, o que será que nos espera? É, minha gente. Então, bom, vamos lá. Eu fui criada dentro da igreja, né? Filha de pastores. Então, sempre aqui, né? Diferente da história do André, aí ele vai falar um pouquinho disso. Mas acho que isso difere um pouco, né amor? Da maneira como nós fomos criados. Então, acho que já é importante a gente ressaltar isso, que cada um foi criado de uma forma, né? Eu dentro da igreja, a crentinha dentro da igreja, a menininha. Eu fui até vida louca já. Vocês não conhecem as histórias do pai aqui. É, o pai tem umas histórias de vida louca. E eu, dentro da igreja, então aquela menina sempre ali buscando a Deus. Com nove anos, eu fiz um compromisso com o Senhor. Já pensando em você... Em mim, não. Em mim, não. É, sim. Só não sabia que era eu, né? Sabia que era você. E com nove anos, eu fiz um compromisso com Deus de me guardar até o altar. E uma das coisas que Deus falou muito comigo foi a respeito de... É, do meu primeiro beijo ser no altar, né? Então, foi uma coisa que Deus compartilhou muito ali comigo. E foi um momento muito forte, assim, da minha história. Os anos foram passando, né? E, enfim, como toda a trajetória, me apaixonava por uns menininhos pelo caminho, né? Ainda bem que Deus guardou e Deus preparou pra mim. É isso aí. E me apaixonava por alguns menininhos pelo caminho. E sempre naquela vida de radicalidade em Deus. Então, eu me lembro que com 15 anos... 15 anos, minha gente. Eu raspei minha cabeça, né? Aquela radicalidade. Queria ganhar almas pra Jesus. Conta aí, Mora. Eu acho que essa história rodou o mundo. Onde eu vou... Onde eu vou, alguém lembra... E não é lembrar de qualquer jeito. De uma maneira marcante. Aquela menina de 15 anos... Que pregava, que ganhava almas pra Jesus. Que fez um voto de rapar a cabeça. Uma moça que se consagrou. Isso... E você sabe por que foi tão... Uma consagração toca, né? É, e sabe por que foi tão legal também, amor? É porque nós decidimos fazer um culto... Na época, quando isso aconteceu. Olha, eu não sabia disso aí, hein? Os jovens da igreja, a gente decidiu fazer um culto. E não foi só eu que raspei a cabeça ali na ocasião. Teve outras meninas também. E nós fizemos um culto. A ideia do culto era chamarmos convidados, outras pessoas... Pra gente fazer isso ali na presença de outras pessoas. Então vieram pessoas que a gente não conhecia. Amigo de amigo. Conhecido e tudo mais. Então, de fato, aquele dia foi um dia muito marcante. E eu sei que você ficou sabendo desse dia. Conta pra galera. Vou contar pra vocês aí. Eu fiquei sabendo. Eu tava ali, começando a liderar na igreja que eu era parte. Muito longe daqui. Nossa história começou aí, eu acho, né amor? Começou, mas a gente não tinha ideia que seria juntos, né? Tava nas estrelas. Mas eu lembro que meu pastor pregou na igreja que você liderava, os jovens. E quando ele voltou, ele contou de uma menina radical, apaixonada. E ele só mencionou. Cara, eu acho que um dia combinaria pro André, a tal da Esther. Só que eu não sabia como ela era. Não tinha esse negócio de redes sociais. Isso foi lá em 2011, talvez 2010. Não sei, acho que até antes. Acho que até antes de 2008, 2009, sei lá. Sei lá. Tinha 15 anos quando? Matemática é com você, amor. Eu não vou fazer conta agora, não. Mas eu lembro que eu tava começando ali a entender que eu ia ser um pastor e tal. E fiquei sabendo que tinha alguém que era apaixonado por Deus. Só que teve uma lacuna, teve um apagão nessa história. Porque depois eu fiquei anos sem nenhuma notícia. Saber cabeça menina. Não conhecia, nunca tinha conversado. Até que, de um arranjo divino, esse relacionamento começou numa amizade. Calma, calma, calma. Com nós dois saindo de relacionamentos e isso retomou. Mas nessa época aí... Calma. Não, não, deixa eu contar. Mas nessa época aí, você pediu pra mim contar. Eu fiquei sabendo dessa moça consagrada. E ali talvez começou uma sementinha de Deus, né? Sim, Deus lançou uma semente. Mas calma aí, gente. Então, eu lá, voltando com 15 anos, essa menina apaixonada por Jesus. Com 17 anos, eu conheço um rapaz. Era amigo de um amigo meu. Um rapaz também que amava Jesus, muito temente a Deus, de uma família muito maravilhosa. E eu me apaixonei ali por ele, né? Aquela paixão de adolescente. Na época, eu não conseguia reconhecer isso, né? Como todo bom adolescente, né? A gente acha que sabe de tudo da vida. E me apaixonei por ele ali. Coloquei uma grande expectativa naquela relação. Meus pais não queriam esse relacionamento. Inicialmente, foi tudo muito conturbado. Tudo muito difícil. Houve processos ali muito difíceis. Eu, em algum momento, sofri muito. Ele também, né? Tinha ali uma dependência emocional um do outro. Uma coisa... Por ser, principalmente eu, muito nova. Não saber lidar ainda com nada da vida. Então, aquela menininha surtada, que queria tudo do meu jeito. Patricinha, gente. Era uma patricinha mimada. Só que era crente. A diferença é essa. É. Patricinha mimada crente. Boa definição. O André é o cara das definições. E ali eu me apaixonei e tudo mais. Mas o tempo foi passando. Nós, resumindo um pouco dessa história. Ficamos três anos juntos. E chegamos a terminar uma vez. Ficamos alguns meses separados. Depois retornamos. E quando retornamos, retornamos. Falando, não. Agora nós vamos casar. Isso não é eu não, gente. É outro relacionamento dela. E aí, nós, então, entramos no relacionamento. Vivíamos no relacionamento de santidade. Graças a Deus, né, amor? O relacionamento de santidade. O voto era seu. Ainda bem que você cumpriu o voto seu. Sim. E vivíamos num relacionamento de santidade e tudo mais. E realmente não existiam mais motivos aparentes. Meu pai não era inteiramente feliz naquele relacionamento. Nem ele sabia explicar o porquê. Mas ele sempre era muito enfático em me dizer. Ele te disse isso também. Sim, sim. Que não havia completa paz no coração dele. E a gente não sabe o porquê. Não era a vontade de Deus, né? É, exatamente. Hoje eu sei. Hoje eu sei. Mas na época eu não sabia o porquê. Não conseguia entender o porquê disso. Mas o fato é que ele não tinha paz. Todas as vezes ele dizia isso. E ele foi aceitando, né? Até que nós nos noivamos. E eu vivi assim, para as moças que estão aqui me ouvindo, né? Um noivado maravilhoso. Ele fez uma festa. Romântico. Foi tudo lindo, romântico, maravilhoso. Do jeito que eu sonhava. E isso também me leva a pensar o quanto as vezes a gente é iludido, né amor? Com embalagens, né? O quanto as vezes as embalagens das coisas parecem ser mais importantes do que o que contém. O conteúdo daquilo, né? E de fato, talvez por muito tempo eu fiquei muito encantada com muitas embalagens ali, né? De me casar com a primeira pessoa que eu me relacionei. Eu tinha isso na minha cabeça. Era um desejo do meu coração. O crente e as idealizações dele, né? Ai, é. A gente infelizmente é especialista em idealizar, com detalhes. Aí vem aquela palavra profética, fala isso, fala aquilo outro. E aí nessa a gente se perde, porque a gente deixa de usar a cabeça e passa a usar só o coração. E eu poderia entrar em um casamento por conta de, justamente, idealizações que eu coloquei. Por conta de coisas que eu coloquei na minha cabeça que tinha que ser assim. E na grande verdade, cada um de nós construímos uma história, né? Deus vai fazendo isso de uma forma tão maravilhosa. E o fato foi que nós nos noivamos, compramos apartamento, vestido de noiva. A coisa foi ficando séria, né? E eu... Deu trabalho pros anjos, hein? Deu trabalho pros anjos. Deu trabalho pros anjos. E eu fui me envolvendo naquilo. Eu realmente era muito apaixonada nele. Não conta essa parte, vai. E imaginava que... Eu me lembro que... Lá no fundo, eu falo, gente, realmente... Deus já tava falando comigo. Porque eu me lembro de cenas, assim. Eu me imaginava dentro de um apartamento, talvez ali ajoelhada no nosso apartamento. Nós já tínhamos esse apartamento. E me vinham flashes na cabeça, assim. Acho que eram quase visões, né? Eu não conseguia discernir direito o que era aquilo. Mas eu me imaginava naquela sala ajoelhada, chorando por conta do meu casamento. Esses flashes, eles vinham constantemente na minha cabeça. Eu não sabia se eu expulsava porque era o diabo. Eu não sabia se eu aceitava porque era Deus. Eu, de fato, ficava muito confusa e perdida no meio daqueles sentimentos. Mas eu não me abria com ninguém. Acho que esse é um outro ponto importante. Nossa, esse é um ponto importantíssimo. A gente tem vergonha, às vezes, do que a gente sente. A gente tem vergonha das nossas dúvidas. Esses dias eu tenho conversado com algumas pessoas e... Como é libertador abrir dúvidas. Meu, eu tô em dúvida. Sim. Tô num relacionamento, tô em dúvida. Tô num emprego, tô em dúvida. Tô nessa faculdade, mas tenho dúvida. E a gente precisa abrir o coração, né? Sim, eu tinha tanto medo, amor, assim, de me abrir que eu não me abri com ninguém. Quando eu digo ninguém, é ninguém. Ninguém nunca soube de pensamentos que eu tinha. Porque eu também não queria aceitar. Então, eu me auto-sabotava. Até porque tava tudo certo, né? Você tinha apartamento. Tinha anelo. Tinha vestido. Qual é o sentido? Só uma intervenção de Deus que teve, né? Exatamente. Então, eu não tinha coragem de abrir isso com ninguém, né? E o fato é que até que houve um dia que eu estava em uma conferência e ali Deus falou claramente comigo através de uma palavra que estava sendo ministrada. Deus me disse claramente que o lugar que ele tinha pra mim era estar nesse palco, era falando com muitas mulheres e eu já não queria mais esse lugar, né? Eu já não queria mais um lugar de visibilidade. Eu já não queria... Não queria aquilo pra mim e por algum momento eu desacreditei. Coisas que eram de Deus, né? Coisas que eram de Deus. Anos você cultivou. Esse é um sinal pra galera, gente. Quando um relacionamento, por mais lindo que seja, tá tudo indo bem, talvez naturalmente, mas quando isso tá apagando, tá esfriando o seu chamado, o seu propósito, não uma ilusão, não um sonho pessoal, mas aquilo que Deus já confirmou. Quando você não se vê mais com aquela pessoa vivendo isso, aquele destino, é importante questionar. É importante conversar. Nem sempre é o término, às vezes é um ajuste, né? Sim, sim. Mas é importante ouvir o espírito, porque um dos sinais que a gente tá no lugar certo, a gente continua, mesmo com medo, às vezes sonhando e se enxergando no lugar que Deus tem pra nós, né? Sim. E se permitindo questionar algumas coisas, né? Então, você estar num relacionamento que você tem... Eu me lembro que era um relacionamento que eu tinha medo de questionar qualquer coisa pra mim mesma. Não era nem pra mim mesma. Eu tinha medo de questionar. E se não for? E se não for? Eu tinha medo. Eu não queria entrar em contato com esse tipo de pensamento. Automaticamente, eu também não levava esses pensamentos pra ninguém. E aí, o fato foi que nessa conferência Deus falou radicalmente comigo e eu fui muito radical. Porque eu sabia que se eu protelasse aquilo, se eu esperasse, não, eu preciso de mais uma confirmação, eu preciso de mais um... Eu sabia que se eu esperasse, ia chegar um momento, talvez, que eu poderia me fragilizar e acabar deixando as minhas emoções me tomar. Então, eu saí daquela conferência, Deus falou comigo no sábado, a conferência foi sábado e domingo. Saí no domingo e acho que na terça-feira, quarta, não me lembro, nós já terminamos. Foi um processo também muito difícil após o término, né? De, assim, muito difícil, porque eu ainda gostava dele, porque eu sentia saudade, porque eu queria ter ele perto, porque era tudo muito difícil. Foram três anos, né? Exatamente. E foram anos da sua formação, 17 aos 20, né? Exatamente. E dentro desses anos, muitos anos que foram bons também, muitas coisas que foram boas e muitas marcas negativas. Essas marcas negativas, elas me assombravam o tempo inteiro, muitos medos, medo do futuro, questionamentos. E agora, como... Será que algum homem vai me amar como ele me amava, né? Era uma coisa que eu ouvia muito dele, né? Será que algum dia algum homem vai fazer isso por você, o que eu fiz? Porque nós estávamos ali envolvidos nessas emoções totalmente desestabilizadas. E isso mexia muito comigo, isso me levava a questionar muito, né? Por algumas vezes eu pensei, não, eu acho que eu tenho que voltar. Será que é isso? Será que não é? Mas em todo momento eu tinha uma palavra que me guiava. Dentro de mim eu carregava essa convicção. Os primeiros dias foram intensos, foram difíceis, mas a verdade é que esse luto, ele chega ao fim. Se tem alguém aqui me ouvindo que está nesse processo... Poderoso isso. Isso chega ao fim. Até porque acho que terminar com tudo pronto foi mais difícil do que conseguir não voltar, né? Exatamente. Isso é muito forte na vida cristã. Aquilo que você renuncia te dá muita força para continuar. Você fala, meu, foi Deus que me levou a uma renúncia. Por que eu vou retroceder? Eu já queimei aquele passado, aquela ponte para algo que me conectava a um retrocesso que Deus já me mostrou. Isso nos fortalece para permanecer avançando, mesmo com novos desafios. Exatamente, na palavra. Exatamente. Mesmo com novos desafios, né? E, bom, esse é um resuminho um pouquinho do que eu vivi ali. Eu me lembro que um fator importante também é que foi um tempo que eu mais mergulhei em Jesus, assim. Mas foi muito intenso. Eu já tinha vivido muitos momentos intensos com Deus na minha vida, de intimidade mesmo. Aquela coisa de fechar a porta do quarto, se colocar ali. Senhor, eu tenho só o Senhor. Muitos momentos da minha infância, da minha adolescência, de conflitos familiares. Coisas retomadas, né? Coisas foram retomadas. Mas isso, de alguma forma, tinha sido apagado dentro de mim. Parecia que a minha vida estava tudo muito ok, né? Natural, né? Tudo muito natural, exatamente. E aí, aqueles dias foram dias de um retorno. De um retorno àquela intimidade, àquele secreto. Aquele lugar que você tá naquele lugar, você fala... Meu, realmente, eu não preciso de mais nada. Esse lugar é suficiente pra mim. Eu falo que essa é a melhor forma de entrar num relacionamento, né? Exatamente. Nós entramos seis meses depois desse episódio que você acabou de contar pra galera. É. Quase sete meses, na verdade. Sim. Então, assim, esse tempo foi o tempo onde você não precisava de alguém. Exatamente. Mas aí você tava preparada pra um relacionamento não de sugar. Estava inteira em Deus. Não um relacionamento agora pra suprir uma carência. Ou então entrar no lugar dessa necessidade que ficou faltando, não. Esses meses foram os meses onde você se encheu pra isso, né? Então, essa é a forma que a Esther chegou pro André. Agora podemos ouvir um pouquinho... Agora, gente, você conta, querido. Tá bom? Diga tudo, não esconda nada. Vou contar, vou contar. Eu não nasci num lar cristão, né? Eu nasci num lar cristão não praticante. Meu pai católico é um praticante, minha mãe é uma evangélica que, de vez em quando, mas de muitos princípios, né, amor? Você conhece a minha família. Muitos, gente. Muitos princípios. Uma família muito saudável, porque eu sou apaixonado pela minha história com eles. E aos 16 anos eu me converto. Eu me converto, eu me torno um novo convertido. Esther, com 16 anos, já era quase uma pastorinha já. Mas eu, com 16 anos, não sabia nada. Eu jurava que tinha um livro... Moleque da quebrada. Eu jurava que tinha um livro na Bíblia que chamava André, porque tinha um apóstolo André, um discípulo André. Alguma coisa na infância, alguém me disse, André é um dos nomes dos discípulos, e tem um discípulo que é André. Só que eu pensava que porque tinha um discípulo André, tinha um livro. Aí, quando eu ganhei minha primeira Bíblia com 16 anos, eu procurei de Gênesis Apocalipse e não achei o livro do André. Eu pensava que Apocalipse era um personagem e Gênesis era outro. Eu pensava que todo livro da Bíblia tinha que ter o nome de alguém, porque o que eu sabia da Bíblia era que tinha Mateus, tinha João. Então eu falei, nossa, quem deve ser o Apocalipse? Será que é o Apocalipse do X-Men? Brincadeira. Mas então eu chego assim na vida cristã, mas eu tive uma conversão radical. Eu sempre falo disso, eu realmente, no dia 1º de abril de 2006, no dia da mentira, eu conheci a verdade. A verdade me libertou. E a minha conversão foi muito radical. E aí, uma das marcas da minha caminhada até os 24 anos quando eu caso, esses 8 anos, foi me santificar também. Então isso é muito parecido entre nós, né amor? A gente foi radical nessa área. Eu não me relacionei com ninguém desde que me converti. Eu lembro que os primeiros 6 meses ali eu dei umas bancadinhas, mas quando eu me firmei, eu fiz um... Que bancadinhas? Eu fiz um voto... Ah não, isso é uma coisinha básica, né? Um rolezinho, um pagodinho, o jeito moleque na época, em 2007. Ô Deus! Mas, brincadeiras à parte, como eu costumo falar, eu me reservei também. E eu tive esse propósito, eu quero beijar a minha esposa no altar, eu quero me guardar, eu quero me santificar. E não são coisas fáceis de fazer, né? E eu fui caminhando, fui crescendo profissionalmente. Talvez quem ouve acha que é fácil, né amor? Acho que é tranquilo. A gente foi crescendo profissionalmente, fui crescendo intelectualmente, ministerialmente, as coisas foram acontecendo e eu também tive pequenas paixões ao longo do percurso, moças que eu gostei, gostaram de mim, mas eu entrei somente mesmo num relacionamento. E foi em 2013, então, quando eu tinha 23 anos, eu entrei num relacionamento. Viu, gente? Ele também terminou num relacionamento. E eu também tinha isso, eu queria casar com a primeira pessoa que eu tivesse entrado num namoro, numa corte, como a gente chamava. Então, esse relacionamento, para mim, era muito importante, eu entrei para casar. Tanto é que isso teve mudança de igreja na vida da moça que eu me relacionei. E esse relacionamento durou seis meses, basicamente seis meses e meio. E nesses seis meses eu também nunca tive a profunda convicção, profunda paixão de se enxergar mesmo ali dentro de um casamento, construindo família, embora essa era a intenção. E o relacionamento foi ali também nos parâmetros de santidade, com todas as suas tentações, mas nesse ambiente de se reservar, de envolver outras pessoas. Porém, eu lembro que quando chegou no finalzinho do ano, em 2013, eu pensei, meu, eu preciso entrar para o próximo ano com certeza. Ou vou me casar com essa moça ou não vai dar certo. E aí eu fiz um voto em janeiro, nós fizemos um voto, eu e a moça que eu me relacionava. E eu lembro que era um tempo de jejum, de oração. Eu nunca orei e jejuei tanto na minha vida como naquele mês, porque eu sabia, eu não podia fazer a principal escolha da minha vida de forma errada. A gente grava isso. Eu sei que muitas decisões, todas as decisões de vida são importantes, mas algumas decisões são muito, muito importantes. Por favor. Escolham com sabedoria. Deus não escolhe por nós. A gente pode resolver e entregar nas mãos dele para ter a sabedoria dele, mas é uma escolha nossa. Sim. Mesmo quando a gente entrega, ainda assim a gente tem que fazer a escolha. E acho que é importante dentro disso, amor, a gente que acompanha muitos casais, muitos jovens, é incrível como a galera despreza fatores assim, enfim, você pode falar mais bonito, mas fatores tão óbvios, de coisas que são tão reais. Então, por exemplo, julgos desiguais. Sei lá, uma moça que é empresária, super vive isso e um cara que não gosta de trabalhar, não quer trabalhar, não é interessado nisso. São coisas que, olhando naturalmente, você já sabe que é uma relação que... A compatibilidade de trocar uma mensagem, de se apaixonar, de achar bonito, ela é muito superficial. Exatamente. E, às vezes, em nome de ser tão gostoso, ah, ele é tão diferente, mas a gente se dá tão bem, a gente não sabe o que é se dar bem. Se dar bem é dentro do ringue, é dentro da construção de família, é dentro de pagar boleto, é dentro de uma construção de família, tem que ver família, tem que ver propósito. Eu sempre falo, dois passados diferentes podem ficar juntos, podem se encontrar e construir a vida juntos, mas dois futuros diferentes não vão ficar juntos, por quê? Exatamente. Quando o destino, o propósito, a visão de mundo é muito diferente, vai ter problema, a menos que você esteja disposto a viver a vida inteira uma relação de fachada, superficial. Ninguém tem medo de avaliar, né? Ninguém aguenta. Então, mas voltando à minha história, você que escreve minha história, você escreve minha história, querida. Desculpa, querido, continue. Com licença, né, gente? Vai, amada. Com licença ela. Vou ficar quietinha, eu prometo. Não, que isso, tem que interagir. Mas brincadeiras à parte, a gente estava nesse relacionamento, eu estava nesse relacionamento e no mês de janeiro, né, o meu propósito era até dia 30 de janeiro, 31, eu iria tomar a decisão, mas eu lembro que lá no dia 15, 20, eu já sabia que ia ser esse caminho de terminar, foi um término doloroso para mim. E eu acho que, assim, o primeiro altar que cai nas nossas vidas é o altar de nós mesmos. Exatamente. Nós somos o nosso primeiro ídolo. Sim. A gente quer acertar em tudo. A gente se indigna com as nossas fraquezas. Por que eu tenho esse pecado? Por que eu sou assim? Que homem sábio, gente. E de verdade, gente, assim, não tem como. Deus não constrói nada eterno com essa superficial visão de si mesmo. A primeira e mais profunda decepção que um cristão tem com ele mesmo, com seus conflitos morais, com a sua falta de capacidade ou de recursos, ou com esse sentimento de inadequação com aquilo que Deus falou. Deus fala algo tão profundo sobre você e você fala, comigo? Gideão teve essa experiência, Moisés teve essa experiência. Davi teve essa experiência. Os homens de Deus têm que lidar com isso. Pedro vai ser o líder da igreja. Quem é Pedro entre os doze? O mais decepcionado. É o que chorou amargamente. E tanto você teve essa experiência. Sim, muito. E eu também. Eu lembro quando nós entramos num relacionamento, ali em abril de 2014, eu com quatro meses depois de um termo, você com sete meses praticamente. Era muito recente? Era. Mas nós estávamos quebrados no nosso orgulho. Fim de nós mesmos. Quebrados. Porque assim, nossa primeira tentativa deu errado e toda a galera na nossa volta via a gente como homem de Deus, mulher de Deus, sabedoria, unção. Mas aí a gente se viu tendo que assumir. Tendo feito a escolha errada. As pessoas erradas, atitudes erradas, tanto... Sem ouvir talvez pessoas. As pessoas que saíram do relacionamento conosco não estavam bem no começo, não entenderam talvez profundamente no começo. Então a gente deixou pessoas magoadas com erros, com escolhas que foram feitas. Isso também foi um processo muito difícil para nós, né amor? Para mim foi muito difícil. Porque tanto eu quanto você, a gente sabia que tinham pessoas ali que foram muito magoadas por nós, por não ouvirmos a Deus. Quando Deus fala com você, não necessariamente Ele vai falar com todo mundo envolvido. Exatamente. E aí que está a obediência radical. É você abrir mão do seu orgulho, do seu ego. Eu sempre fui o cara que quis manter 100% de paz e tudo ok com todo mundo. Isso é impossível. Sim. Principalmente seguindo a Jesus. E eu lembro que então a gente começa um relacionamento. Então eu vindo quebrado, mas com uma história construída de ministério, de coração. Eu liderava jovens, eu liderava mais de 100 jovens. E vivia já essa pegada do ministério. Você tinha muitas promessas, você tinha vivido algo também. E quando a gente começa a conversar, né amor? Mas peraí, vamos explicar um pouco, vamos nos perder. Isso, vai lá. O André era de uma igreja, gente. E eu era de outra igreja, tá? Para ficar claro. Alguns aqui não sabem de nada, né? Exatamente. Obrigado, você é 10. Você é 10. Então assim, o André era de uma igreja, eu era de outra igreja. Que eram da mesma família de igrejas. Eu era da videira, ela era da Dynamos, estávamos debaixo da vinha. Foi um tempo incrível em nossa vida. Sim, que nos trouxe muito essa questão dessa radicalidade, desse amor a Deus. E nós não nos conhecíamos. É importante esse ponto. Nós não nos conhecíamos. Não nos falávamos, não nos conhecíamos. Sabíamos da existência um do outro, né? Eu sabia que o André Galini existia. Eu era muito amigo do Daniel Júnior. E você sabia que a Starlar existia. Porque o André era muito amigo do Daniel, que é meu irmão. Era não, continua sendo. Beijos, Daniel. Que é o meu irmão. Obrigado por ceder a sua irmã. Até hoje, ele não gosta dessa história. Ele acha que você é virgem até hoje. Mas deixa ele pensar. Brincadeira. Depois de três filhos. É verdade. Então, assim, é importante isso, né? Nós éramos de igrejas diferentes, mas nós não nos falávamos. Nunca havíamos nos falado. Nem sei se tínhamos nos visto em algum momento. Acho que também não. Nunca tinha tido a oportunidade de nos ver, assim, antes de começarmos. Não, já. Tinha estromado nos eventos, né? Nos vimos algumas vezes em eventos e tal. Mas não nos falávamos, né? O máximo era um oi. Não nos falávamos. E, enfim, aí como começaram as coisas? E nós começamos a conversar. Nós estávamos solteiros. Começamos a conversar. Foi um processo de amizade que ficou muito claro pra nós que... Ah, eu lembro. Lembrei de uma coisa importante. A Bruna Lara chegou em mim e... Gente, o André fica tenso, com medo de eu falar alguma coisa que ele não quer, eu acho. Não me engano. A Bruna Lara chegou em mim e falou pra mim. Falou, Esther, é o seguinte, meu. Você e o André tem tudo a ver. Vocês combinam demais. Valeu, cunhada. Valeu, cunhada. A cunhada sempre arrasa, né? É demais. É, a Bruna é demais. Vocês combinam demais. Vocês têm tudo a ver. E eu, gente, lembrando, fazia seis meses que eu tinha saído de um relacionamento extremamente, assim, complexo, né? Não foi qualquer relacionamento do André ainda foi um pouco mais simples, no sentido, assim, foi mais curto. Muito mais curto. Mas também foi muito difícil, né, amor? Muito difícil. Por conta da outra parte envolvida. E da igreja, né? Já lideravam os juntos ali e tal. Exatamente. Ele era o líder dos jovens, então também foi muito difícil. E eu falei, Bruna, tá doida? Eu não queria de jeito nenhum, nenhum homem, assim. Eu realmente não queria, porque eu... Se ele batalha, não queria ser. Não, naquele momento eu não queria, né, minha gente? Mas, assim, e aí a Bruna falou isso. Mas é óbvio que depois que ela falou, eu, né, pensei, né? Aí começou a correr atrás, né? Começou a correr atrás. Não, mentira, André. Começou a fazer uma conversa. Começou a fazer uma conversa. E aí eu lembro que muito rapidamente, né, depois que começou a fazer essa conversa, a gente viu que... E assim, aí eu tenho que contar pra galera. Foi muita coisa envolvida da parte de Deus, né? Nossa, gente. Porque eu lembro que a gente entrou no arraso em abril. E ainda em abril, foi no final de abril que a gente entrou. Foi, acho que, 23 de abril que a gente oficializou. Uma coisa, sei lá, alguma coisa assim. Nós dois, a gente não lembra dessas datas, tinha todas, não. Foi tão louco que a gente viveu. A gente tava muito desiludido com uma parada, tipo, natural da parte romântica. A gente não teve noivado, né? A gente entrou em abril e casou em novembro e tá tudo ok. Hoje a gente... É tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. Hoje tem semestre que a gente é mais romântico, depois a gente esquece da romance. É do nosso jeito, né, Marzinho? Mas eu lembro que a gente teve muita experiência mística e espiritual, né? Eu tive sonho, eu tive um sonho muito forte em que, claramente, alguém falava, olha, a sua esposa é a Esther, do nada. E assim, eu ficava assustado, repreendido, nada isso. Eu tive pessoas que tiveram visão da gente casando, só que não, só contaram pra nós quando a gente tava já caminhando pro nosso casamento. Não contaram antes. Gente muito amiga nossa, gente que nos ama muito, né? Pessoas importantes na nossa vida tiveram esse sonho. Nós estávamos em outro relacionamento, só que não nos contaram nada. Exatamente. Só contaram quando a gente tava já caminhando pro nosso casamento. Pra dizer, olha, realmente foi de Deus esse sonho. Jamais elas iriam contar antes. E eu lembro que a Esther teve uma experiência muito doida, né, amor? Na conferência de abril que teve. Foi. Eu já ia conversar com o seu pai, né? Ninguém sabia. Ninguém sabia. A gente tava se falando em abril, começou a se falar pra entrar no início de um relacionamento e aí você teve uma experiência doida. Conta pra galera. E Deus sabe, né, amor? Que pra nós teria que ser dessa forma porque a gente tinha vindo de um relacionamento que... A gente não podia errar. A gente achou que tinha ouvido a Deus, mas não tinha ouvido. A gente não podia errar. Deus tinha que chegar junto. Exatamente. E era necessário que Deus fosse muito claro conosco ali, com sinais. Mas nós não somos pessoas místicas, né? Nem um pouco. Mas acreditamos no orquestrado espírita. Mas acreditamos no sobrenatural de Deus. Um Deus que mostra de verdade. Sim. Mas ali também, na nossa história, foi uma intervenção de Deus. Porque acredito que se não fosse dessa forma, não sei se nós encararíamos esse processo tão rapidamente como foi. E aí eu me lembro dessa conferência em específico, né? Eu vinha orando e o André ia conversar nessa conferência. Ia sair com meu pai pra tomar um café. Pra eles se falarem. Meu Deus, eu nunca esqueci isso. Um dia eu conto isso. Aquela tensão. Conta aí um pouco como foi o Gavé com o pai. Nossa, foi um negócio de doido. Eu lembro que você já tinha conversado com ele, né amor? Sim. Você nem contou esses dias como foi essa conversa. Ah, é. Na verdade, assim, eu cheguei pra conversar com ele. E quando eu cheguei pra conversar com ele, ele virou pra mim e falou assim, pelo jeito que eu estava, eu acho, né? Vai com essa filha que tem. Ele falou, Star, você não tá aqui pra falar de um outro rapaz, não, né? Ele via seu sofrimento, né? Naquele termo e tal. Aí eu, é, pai, então, né? Porque tinha acabado de terminar, fazia pouquíssimo tempo, tinha envolvido muitas pessoas, enfim, tudo muito complexo. E nem eu tava entendendo o que tava acontecendo ali, mas eu falei pra ele, pai, você é a primeira pessoa que eu quero ouvir. Eu comecei a conhecer alguém, comecei a falar com ele, não sei explicar as coisas assim, sobrenaturalmente começaram a me tomar no meu coração, mas não é aquela paixão que eu vivi antes, não é aquilo, é algo diferente. É uma certeza, não sei, parece que é uma certeza dentro de mim, de um propósito de Deus, de algo da parte de Deus. E aí ele falou, filha, quem é esse rapaz? Já aterrorizado. Eu falei pra ele, pai, é o André. É o André Galina. Na hora ele parou assim, ele já conhecia o André, né? Porque o André era amigo do meu irmão. Pregava algumas vezes na dinos. Pregava algumas vezes. Fui aluno dele no seminário postural. Então, ele falou assim, filha, se fosse qualquer outro rapaz, eu diria não. Mas já que é o André... Ele era muito amigo do meu pastor também, o pastor Alexandre. Já te conhecia, né? Um abraço, pastor Alexandre, pastora Suzete, família Armelim. Maravilhosa. Amo demais essa família. E aí, ali, meu pai falou assim, filha, inacreditavelmente a paz que eu sempre procurei, eu já sinto essa paz de você dar início a esse processo. Então, ali a gente começou. E aí, logo depois, foi quando você saiu com o meu pai, uns dias depois. Sim, foi uma conversa das mais sérias da minha vida. Fomos tomar um cafezinho no intervalo da conferência. Só ele estava sabendo disso e a gente, né? E talvez... Família, né? As pessoas muito próximas, né? Nesse meio tempo, né? Eu lembro que o Ricardo e a Flávia também, que me ajudaram muito em todo o processo. O pastor Alexandre... Foram essenciais. Estavam orando comigo sobre isso, mas ninguém. E eu lembro que foi algo, assim, muito legal, porque eu nunca esqueço dessa conversa. Ele foi muito honesto comigo. Ele falou sobre quem você era. Ele falou sobre o que ele enxergava para o seu propósito, o seu chamado. Ele me fez algumas perguntas e eu lembro que ele falou... Nem eu sei direito dessa conversa, gente. Só que ele falou assim, ó... Tem uma condição. Para entrar num relacionamento com a minha filha agora, só se casar ainda esse ano. Ele já falou isso nessa conversa? Eu gritei seis. Ele trocou, eu pedi seis. Eu falei... Pois é, eu também só quero entrar só para casar esse ano. Jesus, o senhor abriu, gente. Aí ele falou uma outra coisa. Eu gostaria muito que você viesse para a Dinos. Eu falei, nove. Eu só quero ir para a Dinos. E não era por causa de você em específico esse meu sim. Era tudo que eu já sentia no meu espírito, no meu coração. Então, gente, foi um tempo... Eu acho que Deus... Acho ou não. Deus sabe de tudo. E ele, por ver todo o contexto que a gente estava, tinha que ser assim. Tinha que ter um alinhar espiritual da coisa. Agora, deixa eu contar a parte mais... Bizarra da conferência. Bizarra da história. Que aí você saiu com o meu pai, conversou. Conferência acabou. Nós estávamos com o ônibus. Eu estava no ônibus com a galera. Você com a sua galera. Porque ainda estávamos em igrejas diferentes. Sim, sim. E aí, eu estava ali com a minha galera, indo em direção ao ônibus para virmos embora. E na hora que eu estava no corredor, assim, eu cruzei com uma pastora. A pastora Osirene. Um beijo para ela também. A gente está achando que é famoso, né? Mandando um beijo para um monte de gente. E aí, cruzei com ela. Ela olhou para mim e ela ficou olhando para a minha testa, assim, ó. Ficou olhando para a minha testa. Foi muito doida essa história. Aí, eu fiquei meio incomodada. Eu até fiz assim, sabe quando... Será que tem alguma coisa na minha testa? Minha testa está suja. E ela é bem profeta, assim. E eu, por ter uma mãe profeta, sei o olhar de uma profeta, né? É. Conhece. Olhei para ela e falei, pastora, o que foi? Você tem alguma coisa para me falar? E ela falou assim para mim. Ela demorou uns segundos. Falou, não, minha filha, não. Pode ir embora. Fui. Quando eu estou entrando no ônibus, ela me liga. Esther, você já foi embora? Falei, não, pastora, eu estou aqui ainda. Então, desce desse ônibus agora que eu estou aqui e eu preciso falar com você. Eu não estou me aguentando. Ela conversou com uma pastora, né? Com a pastora Suzete. E a Suzete falou para ela falar para você porque... Isso. Sei lá, nem lembro detalhes. Mas foi alguma coisa do tipo. Aí, eu falei, tá bom. Desci do ônibus. Fiz todo mundo esperar para ouvir o que ela tinha para me dizer de tão sério. Ela falou assim, aquela hora que eu estava olhando para a sua testa, eu estava vendo algo escrito na sua testa. Gente, olha isso, minha gente. Olha isso. Muito doido. Aí, eu falei, você estava vendo algo escrito na minha testa? Me arrepia até hoje lembrar dessa história. Aí, eu falei, o que você viu escrito na minha testa? Aí, ela falou, Esther, Deus me dizia que era o nome do seu marido. Eu falei, ah, qual que é o nome do meu marido? Porque eu estava ali orando para Deus me mostrar. Ela falou, eu via galinha na sua testa. E eu não entendi nada. Esther, galinha? Galinha. Ela falou galinha, amor. Ela falou galinha, amor. Olha só. Aí. Esqueci desse detalhe. Ele está achando que eu não sei o meu sobrenome, né, gente? Não, não. Você está me corrigindo, galinha. Não, eu achei que ela tinha falado certo. Não, ela falou galinha. Aí, ela falou, eu vi galinha na sua testa. E aí, eu falei, pastor, é galinha. É o sobrenome do rapaz que eu estou conversando. E ela falou, minha filha, é ele, então. Eu tenho convicção porque eu vi isso escrito na sua testa. E foi, assim, surpreendente. Na verdade, ela queria te chamar de galinha, né? Ela te xingou, na verdade. Mas que eu me lembro, ela tinha visto galinha mesmo. Não, ela viu galinha. Aí, juntou os pedaços. Mas você sabe, né? Galinha significa galinha italiana. Exatamente, exatamente. O que ela me dizia é que ela não conseguia decifrar exatamente o que estava escrito. E ela via galinha. E ela falou, eu não conseguia entender direito. Mas é alguma coisa do tipo. Então, gente, muito surpreendente essa história, né? E tudo que aconteceu ali. Enfim, de tantas coisas de Deus. Primeiro, essa história da galinha na testa. E também tantas outras coisas, né? Que foram acontecendo nesse processo. Deus foi mostrando. E como eu já falei, né? Acho que Deus tinha que confirmar, né, amor? Dessa forma. Pra que nós realmente entrássemos nisso com paz, com convicção, com certeza. Foi mais um dos elementos, né? Eu acredito que, assim, a parte espiritual, palavra, confirmação, como Deus quiser fazer, não pode ser a única coisa no qual um casal está fundamentado. Com certeza. Tem que ser a confirmação. Então, era muito forte o que a gente sentia quando conversava, o que a gente enxergava juntos no futuro. E isso veio consolidar. Tipo assim, além de ser muito louco, é meu, é de Deus. Tipo assim, Deus falando pra gente. Então, eu acho que tinha que ser assim. E isso foi muito incrível. Porque o que acompanhou essas palavras, esses sonhos, visões, percepções? O favor. A gente começou a se relacionar o alinhamento ministerial, o alinhamento financeiro, o alinhamento pra casar. Tudo foi muito doido, muito rápido. E eu acho que o mais doido também nesse processo, né, amor? É que eu sempre falava, falava isso pra você, falava isso pras pessoas que estavam em volta de mim, que uma coisa que foi muito forte no meu relacionamento anterior foi o fato de não ouvir de verdade as pessoas. Sim. E eu dizia pra mim mesma, agora no meu próximo relacionamento eu vou ouvir as pessoas. Eu também tinha muito isso. É, eu não queria mais caminhar na independência. E o mais incrível pra mim desse processo todo foi que mesmo a gente tendo terminado um relacionamento tão, assim, há tão pouco tempo, as pessoas que estavam próximas de nós, os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos pais, mas todos em geral, todos em geral, pessoas que discerniam a vontade de Deus, que viam o propósito de Deus, falavam, não, não, vai, né? É isso. É isso. É sobre. É sobre isso. E tá tudo bem. E eu acho que isso foi mais incrível, porque na minha cabeça era muita loucura aquilo. Meu, tudo muito rápido, tudo muito intenso. Tinha aquele receio, mas ao mesmo tempo havia algo que nos impulsionava. Uma coisa que foi muito forte pra mim, e esses dias eu lembrei, eu nunca tinha sido tão apaixonado por alguém. Foi algo muito incrível, porque a gente passava madrugada conversando, às vezes eu ia virado pro trabalho. Todos os meus amigos do trabalho falaram, agora você tá apaixonado. Todos os meus amigos da igreja falavam, agora eu vejo o propósito. E eles não viam isso num relacionamento anterior, não tinha nada a ver com outra pessoa, tinha a ver comigo. Nós precisamos encontrar a pessoa da nossa vida. Exatamente. Casar com quem a gente é apaixonado. E comigo o processo foi... Eu encontrei a mulher da minha vida, e tô olhando pra ela aqui até hoje. E foi muito incrível, porque a paixão foi muito importante, porque a paixão também não pode ser o único definidor de alguma decisão, mas a paixão é assim, ela dá esse brilho. E lembro que não era, como você falou, não era simplesmente uma paixão, não era uma coisa só de química, ou físico. Mor, quantas horas a gente passava no telefone? Todos os dias eram mais de seis e sete horas. Gente, a gente varava madrugada. Você lembra daquilo? Na semana, Skype, era só Skype. Quantas vezes você... Era Skype na época. Orava junto, conversava junto, sonhava junto. Quantas vezes você foi pro trabalho direto? Sim, algumas vezes. Porque a gente passou a madrugada conversando. Nem aconselho os jovens a fazerem isso, mas eu fazia. Era. Era um negócio muito louco. Eu atravessava de Pirituba até Santo André, São Bernardo, você morava. Que é uma distância pra quem não... Era uma hora e pouco, com trânsito. Com trânsito duas horas. Pra estar junto. Às vezes pra se ver, jantar junto com a família e voltar. E voltar à loucura. Então, assim, foram sete meses de relacionamento intensos até o casamento. E eu acho que uma coisa que me marcou muito nesse nosso tempo de relacionamento ali, antes do casamento, foi o quanto antes eu sentia que eu vivia numa prisão, sabe? Uma prisão emocional, assim. Eu acho que a gente pode, inclusive, falar um pouquinho dessas coisas, né? Mas eu acho que a gente pode deixar pro próximo, né? Exatamente. Contar um pouco dos conflitos que tiveram nesses sete meses. Eu lembro que teve momentos que você mesmo se via tendo comportamentos como se eu fosse o antigo namorado, né? Então, assim, e a gente lidando com tudo isso, lidando com as frustrações que os dois carregavam, né? Sim. Com aquela situação toda do qual saímos e na construção da nossa relação, né? Mas aquela leveza, pra mim, foi, assim, predominante em entender mesmo. Isso é a vontade de Deus, é isso que o Senhor tem. E tem muita coisa ainda, né, amor, nessa história. É verdade, gente. Vocês estão gostando da nossa história? Essa é só a parte 1 da nossa história. A gente tem que contar preparativos, casamentos, conflitos e a construção da nossa família. E a contar os babados. Então, primeiro, nossa história, pra depois a gente ter assuntos aqui incríveis. Nós queremos trazer muita coisa do podcast Famílias Saudáveis. Queremos falar de tanto assunto, todos os assuntos que envolvem família, né? Mas antes, a gente quer contar mais da nossa história. Então, aguarda a próxima parte, a parte 2 da nossa história. E, por enquanto, por hoje é isso, né? Por hoje é isso. Vamos dar um tchau pra galera aí. Galera, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Foi muito bom. Espero que você tenha sido edificado. Se o Senhor falou com você, obedeça a voz dele. Não seja resistente esse tempo. Se você é solteira, é um tempo de preparação, um tempo tão importante. Se você é casado, que você também possa ser edificado pra que os seus filhos, talvez você não viveu, né, amor? Verdade. Uma história em Deus de amor, mas que você possa aprender pra que os seus filhos possam viver. Você pode ver hoje também uma história em Deus com quem você já tá casado. Com quem você já tá casado. Exatamente. Mas acho que é importante também os pais se prepararem, aqueles que têm filhos adolescentes. Então, envia esse podcast pra um adolescente, pra alguém que tá se preparando, que eu acho que pode edificar muito a vida de uma galera aí. Agora, construir famílias saudáveis nessa nação e fora dessa nação porque é chegado o reino de Deus. Um beijo, gente. Obrigado pela atenção. É nóis. Obrigada.